A aula de hoje é super importante para você que está iniciando no Power Apps utilizando o SharePoint, onde quando criamos uma lista no SharePoint, como bem sabemos, a primeira coluna já vem pré-definida, onde ela vem com a obrigatoriedade de preenchimento de campo, como também ela já vem sendo exibida no nosso projeto. E se eu lhe ensinar como está ocultando essa coluna e também a estar removendo essa obrigatoriedade de preenchimento. Então a aula de hoje é super importante para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprende a ser produtivo com o nosso canal programador Excel VBA. Já estou aqui no site do SharePoint, onde a gente vai estar criando o recurso lista. Para que eu possa estar criando uma lista, vou clicar aqui em novo, lista, eu vou escolher aqui uma lista em branco. Então vamos criar aqui do zero. Vou chamar essa lista, por exemplo, de modelo teste. Aqui eu posso dar uma descrição para a minha lista. Então vamos dizer, por exemplo, modelo para conceito. Aqui uma breve descrição. Ao clicar em criar, será criada uma lista em branco. Então como eu disse no início do vídeo, ao criarmos uma lista, ela vem com uma primeira coluna já inserida de forma padrão. E muito cuidado com essa coluna. Procure não a utilizar em seu projeto. Então como é que a gente faz aqui para estar trabalhando com uma lista sem utilizar essa coluna. E essa primeira coluna, se eu clicar sobre ela, vou aqui na opção configurações da coluna. E ao clicar, por exemplo, observe já uma particularidade. Eu não tenho aqui a opção de estar editando essa coluna e mudando através dessa tela as suas configurações. Como no caso dessa, vou clicar aqui em adicionar coluna. Observe que nessa segunda coluna, eu já consigo classificar, ou seja, escolher o tipo de formato que vai receber valores nessa coluna. Por exemplo, eu quero texto como uma linha. E aqui eu vou criar uma coluna. Vamos supor que eu queira uma coluna chamada código. Aqui eu posso novamente, depois de criar a coluna, eu posso novamente aqui alterar o tipo de classificação. Mas eu vou manter, por exemplo, como código. Então, não vou alterar aqui o tipo. E também, um detalhe interessante, aqui em mais opções, eu posso aqui delimitar a quantidade de caracteres. E aqui, exigir que essa coluna contenha informações. Ou seja, você vai estar obrigando que o usuário preencha essa coluna. Se você quiser, você clica aqui nessa caixinha e observe. Agora sim, você está obrigando que essa coluna também seja obrigatório ao preenchimento. E ao clicar em salvar, eu tenho agora duas colunas no meu projeto. Vamos inserir aqui mais um terceiro. Vou clicar aqui em adicionar coluna. Novamente, eu vou inserir aqui uma coluna como texto, como linha. E aqui, vamos colocar, por exemplo, produto. Eu vou manter aqui o tipo de classificação, como texto, como linha. Eu não vou utilizar aqui o campo de obrigatoriedade. Vou simplesmente clicar em salvar. Então, com essas três colunas, já posso estar lhe mostrando como a gente pode estar atrapalhando, evitando de utilizar essa primeira coluna. Que é inserida de forma automática. E removendo a sua obrigatoriedade de preenchimento da mesma. Então, como é que eu faço? Eu vou aqui nessa igreja, ao clicar nessa igreja, eu vou vir aqui em configurações da lista. Então, vamos configurar essa lista. Vou clicar sobre ela. Serei redirecionado para uma outra tela. E observe. Nessa tela carregada, aqui a gente vai estar configurando a nossa lista. Então, vamos aqui rolar um pouquinho mais para baixo. E um detalhe super importante que eu já chamo a sua atenção, é que quando criamos uma lista, ela vem com aquela primeira coluna criada. Ela já é inserida de forma automática. Se observarmos lá, estava com o nome cargo. E aqui nas configurações, observe que o nome dela é titli. Ou seja, se eu precisasse trabalhar com ela lá no Power Apps, para que eu possa estar me referenciando a ela, eu teria que utilizar não o nome cargo, e sim o nome titli. Então, observe. Ela está com o texto, como uma linha. Lembrando que essa classificação, ela mesmo, assim, algo classificou. Eu mesmo não escolhi o tipo de classificação para essa primeira coluna. Aqui, eu tenho o campo modificado, o campo criado, o campo código, o campo produto, o campo criado por e o campo modificado por. Se observarmos, quando a gente cria uma lista, o próprio SharePoint, ele cria algumas colunas a mais. E observe, aqui em titli, eu vou clicar nele e vou remover essa obrigatoriedade dessa coluna. Observe, configuração de coluna adicional. Aqui tem uma descrição e aqui, exigir que essa coluna contenha informações. Eu vou marcar como não. Vou rolar aqui um pouquinho mais para baixo e vou dar um ok. Então, dessa forma, eu estou desobrigando o meu usuário de preencher essa coluna. Então, ao olharmos, observe a coluna titli, observe que ela se manteve como texto, como linha, e não tem mais aquela obrigatoriedade. Apenas a coluna código que nós mesmos escolhemos se queremos obrigatoriedade nela ou não. E agora vem um detalhe super interessante. Vamos aqui rolar um pouquinho para baixo e aqui, todos os itens. Ao clicar nesse linkzinho, observe, vai abrir uma nova tela. E aqui a gente vai estar podendo dizer para o SharePoint quais as colunas que eu quero ver visíveis no meu projeto. Então, simplesmente eu posso vir aqui, desmarcar titli. Vou manter apenas o código e o produto visíveis. E vou vir aqui, observe, aqui no final da minha lista, vou clicar em ok. E agora eu salvei as alterações. Observe que eu só visualizo agora o código e o produto. E para que possamos testar, vamos clicar aqui, por exemplo, em novo. Vamos aqui e inserir um registro do zero. Por exemplo, observe que aparece aqui o campo título. No entanto, ele não é mais obrigatório. Aqui para o campo código, vamos informar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Para o campo produto, eu vou estar informando aqui, por exemplo, teste do teste. Ao clicar em salvar, observe que foi auto preenchida aqui essas colunas. Essa aula é de fundamental importância. Então, resolvi fazer esse vídeo para deixar aí para que qualquer pessoa que tenha essa dificuldade já saiba como está removendo essa obrigatoriedade do campo, como também está ocultando ela da lista do SharePoint. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa aquele gostei. Eu super recomendo que você possa estar visitando o canal do Rudimar Power Apps e estar se inscrevendo, como também estar se inscrevendo no canal do Power Apps do Leonardo Russo. Ambos têm me ajudado muito aí no meu crescimento em aplicações de Power Apps. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho